Oi, gente! Hoje quero ensinar uma forminha muito bonita para vocês. Gente, eu frisei nesse frisador aqui, ó. Eu gosto muito desse frisador. E frisei as pétalas no cetim e na organza, olha. Vamos fazer aqui, ajeitar as pétalas. E aqui tá, gente, olha. O que que eu fiz? Nós vamos colocar a tela Escócia. Aqui, nós vamos fazer aqui, ó. E vamos intercalar. Ok, gente? Aqui também nós vamos fazer... E vamos pegar aqui a tela Escócia. E vamos colocar aqui, ó. Como eu falei para vocês, é ela que dá durabilidade à tua forminha. E vamos aqui, gente, olha. Vamos pegar aqui também. Vamos intercalar. Fazer assim, que fica mais fácil. Olha. Aqui. E vamos colocar... Aqui também. Ok, gente? E vamos colocar aqui. Aí, ficou assim, gente, olha. E vamos pegar aqui, levar ao fundo de doce. Vamos levar ao fundo de doce. Briga de lavador de carro, gente. E ficou assim, gente, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui embaixo, aqui, olha. Vou fazer isso aqui. E vou colocar... Aqui, ó. Viu aqui, gente, ó. E vou fazer, gente. Em cada pontinho aqui, é o que eu falo para vocês, pode ser trabalhado com pérolas, pode ser com ponto de luz. Eu gosto muito do strass, porque, com o efeito da luz, fica muito bonita a decoração. E é que eu falo para vocês, gente. É o diferencial. Olha, gente, eu gosto de fazer com essa cola extra, para não ficar os pelos da cola... Tá vendo? Até esse aqui fica, ó. Para não ficar com o pelo da cola de... Da cola quente. Fica mais perto para vocês verem. Aí, eu venho aqui, gente, ó. E vou trabalhando pontinho por pontinho. Eu vou mostrar para vocês os modelos que eu faço, tá, gente? Como é que eu decoro, como é que eu... Conforme a festa, o visual que eu vou dando a cada decoração. E por que que as pessoas gostam? Porque nunca fica a mesma coisa, sabe? Eu sempre tenho um modelo para mostrar para as pessoas. Porque esse é o segredo nesse meio, tá, gente? É vocês colocarem a... Sabe, botar todo o amor de vocês no que vocês estão fazendo. Procurar sempre fazer modelo. Porque através de um molde, você pode fazer vários outros modelos. Não ficar presa às mesmices. E, gente, vocês podem fazer tupiária. Vocês podem fazer várias outras coisas para agregar na decoração de vocês. Tupiária, arranjo de cabelo, arranjo de cabelo de noiva, de daminha. Não fiquem presas às mesmices, entendeu? Olha aqui, gente. Tá vendo? Ela fica assim. Aí, o que que eu vou mostrar para vocês agora? O outro modelo que eu fiz. Olha aqui. Tá vendo? Essa aqui eu já coloquei a sépula. Ó. É a mesma coisa, só coloquei a sépula. Para vocês verem como que dá diferença de uma cor para a outra, olha. Essa aqui eu fiz em vinho. Três camadas. Ó. Tá vendo, gente? E aqui tá, olha. Duas cores diferentes. Aqui eu também poderia colocar mais uma camada aqui. colocar também a sépula. E eu só tô mostrando para vocês as alternativas que vocês têm para fazer a forminha de vocês. Essa aqui, ó. Cada pontinha, cada pétalazinha tem um ponto de luz. Isso aqui, gente, numa mesa, fica a coisa mais linda. Gostaram, gente? Aí eu despeço aqui. Beijo, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, gente.